Olha a batida de cangala Cala, cala, cangala, calangala Olha a batida de cangala Olha a batida de cangala Olha a batida de cangala Batuca na festa da senzala Dança na roda batuqueiro Batuca no meio do terreiro Cante na roda da senzala Desce na dança de cangala Cangala, 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 calangala Olha a batida de cangala 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 Cala, cala, cangala, calangala Olha a batida de cangala Batuca na festa da senzala Dança na roda batuqueiro Batuca no meio do terreiro Cante na roda da senzala Desce na dança de cangala Cangala, 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 calangala Olha a batida de cangala Olha a batida de cangala Olha a batida de cangala Cangala, calangala Olha a batida de cangala Olha a batida de cangala Olha a batida de cangala Cangala, calangala Cala, cala, cangala, calangala Cala, cala, cangala, calangala Transcrição e Legendas Pedro Negri